E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ends, o meu nome é Raven e nós estamos de volta aqui em Fallout 4. Bom, e hoje eu queria dar um tempinho na ação para comentar algumas coisas aqui, mas acho que serão duas coisas. A primeira, lembram que lá no início do jogo eu falei que eu não conhecia muito de Fallout, de como funcionavam os status e que eu presumia que era mais ou menos como qualquer RPG? Bom, não é. Acontece que os nossos status aqui são o seguinte, nós utilizamos eles para pegar alguns chamados, acho que perks, skills, como queiram. Ele funciona o seguinte, se eu tenho três pontos em força, eu posso pegar até o tier 3, os perks ou skills, até o tier 3 de força. Então, se eu tenho um ponto, eu posso pegar do 1, 2, 2 e por assim vai. Então, para eu saber como distribuir os meus atributos, eu preciso primeiro conhecer os perks aqui do jogo, para eu saber qual que eu vou querer e colocar pontos até chegar naquele perk que eu quero para eu poder evoluí-lo. Então, eu tive de refazer meu personagem, redistribuir os pontos e eu achei, tem muitos jogos que você tem meio que pontos negativos de ficar com algum status em nível muito baixo, coisa e tal. Então, nesse jogo, até tem sim, mas é melhor se você vai focar em certas coisas, você colocar mais pontos naquelas coisas. Por exemplo, eu queria focar bastante resistência, então é melhor eu encher resistência e como carisma eu não quero tanto, eu deixo para pôr isso aqui em alguma outra ocasião. Então, se eu tiver pontos sobrando, esse tipo de coisa. Então, eu escolhi aqui os perks que eu queria, distribuir o máximo que eu pude dentre os atributos lá no início do jogo e já vim distribuindo mais alguns aqui, eu acho que todos em perks, exceto o último ponto de resistência que eu coloquei aqui com o meu último level up. Então, eu já desbloquei aqui três perks de inteligência, por quê? Porque um se refere a receber mais itens quando eu sucatei um item, quando eu transformo ele em coisas úteis e os outros dois são referentes a upgrades nas armas, que eu preciso ter isso aqui para fazer upgrades avançados e isso aqui para fazer upgrades tecnológicos. Upgrades avançados, por exemplo, por exemplo, uma arma com luneta, luneta curta, ela é upgrade básico, luneta média e alta é upgrade avançado. Visão infravermelho, noturna, esse tipo de coisa, é aqui nesses upgrades tecnológicos. Bom, então, é muito importante nós primeiro olharmos isso aqui antes de sair distribuindo os pontos em atributos. Quando nós começamos o jogo não dá, então, assim que nós terminamos o tutorial e pegamos o Pip-Boy, se estiverem no primeiro gameplay, é aconselhável abrir o Pip-Boy, abrir essa tela aqui, que nós aqui no Pip-Boy apertamos o T e abrimos essa tela aqui de perks, skills e qualquer que seja o nome, dar uma olhada nos perks que nós queremos, nós temos o nível que eu preciso em cada atributo para eu chegar no perk que eu quero e anotar esses pontos e coisa e tal e planejar a distribuição. Nós temos, é básico, não tem como a gente tirar um ponto em cada perk, um ponto em cada atributo, desculpem, e além desse um ponto nós temos mais 21, então distribuam no papel aí, façam os cálculos até dar a distribuição que vocês querem. Depois, antes de sair do tutorial, vai aparecer uma tela aí perguntando se a gente quer alterar o nome do personagem ou distribuição de atributos, ou aparência e coisa e tal, e lá nós podemos então redistribuir os atributos de acordo com o planejamento. Eu como já tinha o save aqui antes, fiz o planejamento antes e já distribuí no início do jogo. Bom, a segunda coisa que eu queria comentar é que há alguns jogos de ação que mexem com coisas tipo gerenciamento de base e coisa e tal. Nesse jogo aqui tem isso, eu não esperava, eu não esperava ter isso nesse jogo. Eu, como mencionei, não cheguei a jogar o 3 e eu não sei se no 3 tinha, mas eu achava que não teria algo desse tipo nesse jogo aqui, nem no 3 e coisa e tal. Só que, bom, aqui nós temos, nós temos de fato que cuidar desse povo aqui, ali em cima ficam os dados da nossa base, 5 pessoas, não temos muita comida, temos água um tanto razoável, o que a gente não tem suficiente fica em vermelhinho, tá? Não temos energia nenhuma, mas por enquanto não precisamos, não temos nada de defesa, temos 5 camas para 5 pessoas dormirem e ali a felicidade do povo. E suspeito que ele é o tamanho da comunidade, então essa aqui ainda pode crescer mais um pouquinho. Aqui também nós fazemos construções de estruturas. Depois de entrar nesse menu, nós podemos cair fora dessa oficina aqui e perambular por aí. Nós podemos aqui, em qualquer casa, mover esses itens que estão em verde, nós podemos apertar o E para selecioná-los e movê-los, nós podemos apertar o Tab para nós guardarmos no nosso inventário, ou nós podemos apertar o R, que é para sucatear o negócio. Só que eu geralmente só sucateio esses de contorno amarelo, esses de contorno amarelo nós não podemos mover nem guardar. Tá, tem alguns de contorno verde também que a gente não pode guardar e só pode mover. Tipo isso aqui, eu não posso guardar essa cadeira de pátio, eu só posso mover. Eu também posso sucatear árvores, que vai me dar, claro, madeira. Casas que estiverem destruídas, casas que não estão destruídas, eu não posso fazer isso. Acho que eu já destruí todas, já sucateei todas que estavam destruídas aqui. Bom, além disso, nós podemos construir. Vocês estão vendo ali embaixo o menu de estruturas. Nesse menu nós podemos selecionar aqui o tipo de estrutura. Para mexer para o lado é a seta, né? Madeira, metal, portas, cercas e outras coisas. E nessas estruturas aqui, nós podemos construir casas. Isso mesmo, nós podemos construir casas. Bom, o posicionamento disso aqui é feito que nem jogos de sobrevivência totalmente 3D, como por exemplo, Ark Survival Evolved, que é o que eu mais me lembro, que é um dos últimos que eu joguei nesse estilo aqui. Nós podemos colocar isso aqui em qualquer lugar. Não precisa ser aqui onde tinha uma casa, não, que eu sucateei. Eu posso colocar em qualquer lugar mesmo, que tenha espaço para eu colocar isso aqui. E para colocar, eu miro com o mouse. Algumas coisas eu posso aproximar e distanciar com o scroll. Isso aqui eu não posso. E eu posso girá-lo com o botão esquerdo e direito do mouse. Isso aqui é péssimo. É péssimo girá-lo com os botões do mouse, porque eles são meio imprecisos. Se eu pudesse segurar tipo o botão direito e mexer o mouse para girar isso aqui, eu conseguiria girá-lo com mais precisão. Com o botão do mouse, não. Eu aperto só um pouquinho e ele gira bastante. E aí nós selecionamos o lugar aqui onde nós queremos colocar. Eu gosto de colocar tudo muito alinhado, só que colocar isso aqui alinhado é meio difícil, porque a minha visão daqui não é muito boa do posicionamento dele ali na lateral. E coisa e tal. Ah, uma maneira fácil de eu fazer isso é colocar olhando por aqui, e aí eu alinhar o troço com a base. Bom, aí eu coloco com o botão... Ah, não é com o botão esquerdo, né, o botão esquerdo gira, né, o imbecil? A gente coloca com o E. Quando eu coloco isso aqui, eu posso colocar outras bases aqui emendando naquela. Aí ele emenda para nós automaticamente. E dessa forma aqui nós podemos, então, construir casas. Isso aqui é o suporte. Aparentemente tinha suporte aqui já com... É... Parede. Já tem casas completas. Ou eu podia ter construído uma casa completa aqui. Tá, mas... De boa. E nós podemos construir também... Ah, aqui, ó, piso, parede, escadaria e acho que é ponte, sei lá. Não, peraí, nem é isso não. Bom, tem um monte de coisa para construir. Na história, a primeira coisa que ele pede para a gente construir são camas. Ok, nós temos aqui o menu de camas. Qual que é o meu problema com isso? Pessoal, gerenciamento de base no State of Decay. Bom, ele era feito do tipo bem simples. Eu só selecionava o que eu queria construir. Por exemplo, um dormitório. Selecionava o lugar da nossa base que eu queria construir o dormitório. E pronto. Ele estava pronto. Agora, esse aqui, nós temos que construir aqui paredes e o telhado e tudo mais. E depois, nós ainda temos que mobiliar. Vamos colocar só uma parede aqui. Por que ela não encaixa aqui na porcaria da frente da casa? Ah, não. Que treco mais chato. Fecha essa droga dessa casa aqui. Isso. Pronto. Acontece que a colocação de itens aqui, ela é feita que nem no que eu mencionei, Arc. E ela é uma colocação livre. Então, para eu alinhar essa cama direitinho com a parede, coisa e tal, do jeito que eu gosto de fazer, é um saco. É muito chato mesmo. Eu achei que esse jogo aqui fosse um jogo mais voltado para a ação. E nunca imaginei que ele pudesse ter um tipo de coisa dessa aqui. E os itens são colocados nesses grids. Por exemplo, cama no Minecraft ocupam dois grids, dois blocos. Tudo bem se eles quisessem fazer um jogo desse aqui, que não fossem blocos do tamanho de Minecraft. Tudo bem se cada bloco tivesse só essa dimensão ou até menor. Mas eu realmente queria que os itens fossem colocados aqui por grids. Pode ser que essa cama ocupasse, sei lá, 100 por 300 grids. Não importa qual o tamanho do grid. Só que, se você me coloca um grid, ele torna o posicionamento de uma cama fixo. Tá, esse jogo aqui, sendo livre e coisa e tal, ele é mais ideal para posicionar objetos na diagonal. Beleza. Eu tenho um monte de botões no meu teclado. Eu tenho algumas informações ali embaixo de comandos. Que tal adicionar mais uma para ligar e desligar grids? Fazer isso pelo menu, pode ser? Porque, de alguma forma, eu acho que eles deveriam ter pensado numa maneira de facilitar a nossa vida aqui, para o pessoal que gosta de, que pegou esse jogo aqui pensando em ação e não em Minecraft ou Ark ou... Bom, eu não posso nem dizer State of the Key, porque eu gostei do jeito que do State of the Key ter gerenciamento de base, mas eu gostei muito de o fato dela ser um tipo de gerenciamento bem simples. Porque eu acho que o gerenciamento agrega e, sendo simples, ele não nos distrai do foco do jogo, que é a ação. Ele não significa uma diminuição no lance da ação, mas sim só um aumento. Nas nossas possibilidades, por exemplo, nós termos sobreviventes procurando itens para a gente, como acontecia no State of the Key, ao invés de nós termos de sair para caçar esses itens. Ou sobreviventes fabricando itens para a gente, sem nós termos de ir lá e fabricar manualmente. Tipo, uma espécie de automatização de funções, sabe? Agora, nesse aqui, eu não sei se tem esse tipo de coisa. Eu sei que ele tem um tipo de coisa aqui que, para mim, distrai um pouquinho do foco do jogo. Ou, pelo menos, o que eu achei que fosse o foco do jogo. E aqui, nós temos que nos preocupar em construir várias coisas, como, por exemplo, bomba d'água, para aumentar ali a coisa de água. Cada bomba produz três. Aqui, nós tínhamos cinco pessoas, então, eu precisava de seis. Aí, eu tive que construir duas bombas para suprir as cinco pessoas. Nós temos aqui, essas bancadas de construção, de upgrades de armadura e várias coisas que também são construídas aqui. Nós temos decorações, nós temos esquema de energia. Não, eu não quero mexer nisso aqui, não. Que droga, o botão de eu selecionar uma coisa para mover é o mesmo de eu selecionar alguma coisa aqui no menu. Então, se eu aperto aqui, mesmo estando marcada a energia lá, ao invés de entrar no menu energia, ele move uma coisa que já está lá. Eles podiam ter feito botões diferentes. Se isso aqui não fosse um jogo que tivesse sido feito pensando em console, né, pessoal? Consoles estragando os jogos de novo. Aqui, nós temos esquemas também de defesa. Nós podemos colocar turrets e armadilhas. Tem até mais de um tipo de armadilha aqui. Lanças chamas. Isso aqui tudo requer energia, que é algo que eu não tenho agora. Turret não requer energia. Então, eu posso vir aqui e colocar... Espera aí, ela está virada para mim. Uma metralhadora turret aqui para nos proteger. Em alguns casos, nós vamos ter que encarar turrets de inimigos. Eu já passei por um caso desse. Então, pessoal... Eu não vou dizer que é algo ruim, um ponto negativo do jogo. Definitivamente não. Porque eu até gosto de jogos de sobrevivência. Eu tendo a achar que, às vezes, jogos de sobrevivência não têm muito objetivo. Algo que talvez vocês possam até me dizer aí, que não é problema nesse jogo. Porque esse jogo tem um objetivo, ele tem uma história que nós temos que seguir. E os recursos de sobrevivência adicionados. Ai, droga. O que... Bom, tornaria esse jogo aqui um jogo com ponto positivo a mais, além dos outros jogos de sobrevivência. Pelo fato de ele ter bastante aqui do que fazer em uma história com bastante ação e coisa e tal. Mas eu fiz questão de mostrar isso em específico para vocês. Porque é algo que eu, digamos, não esperava de Fallout 4. Eu talvez até possa dizer que isso aqui... Mais me pegou de surpresa aqui do que me... Do que trouxe para mim uma opinião negativa desse jogo. Ou de qualquer coisa nele. Foi uma surpresa muito grande. Quando eu entrei aqui, o cara me pediu para construir camas. Eu fui ver o que isso significava. E, de repente, era um... Algo no estilo Ark. Num contexto de história total aqui. Num jogo de ação e RPG. Que é algo que eu gosto muito, pessoal. Jogo de RPG e jogo de ação. E eu adoro quando misturam os dois. Fica... Eu gosto muito. Mas eu senti que eu precisava trazer e comentar isso aqui com vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos de Fallout. Eu gostei desse jogo. Algo que eu esqueci de comentar aqui. Quando eu estava falando sobre os nossos atributos. Que eu redistribuí. Aquilo lá deixou esse jogo muito melhor de ser jogado. Num vídeo que eu fiz. Que eu estava salvando esse povo lá. E que a gente tinha que vestir aquela armadura. Enfrentar os carinhas. Eu meio que achei que a ação do jogo não estava muito boa. E coisa e tal. E agora eu descobri que é porque eu tinha distribuído erroneamente os meus atributos. Aí tendo percebido isso. Eu decidi voltar e redistribuir. E acabou que ficou muito show aqui. Muito melhor. Eu consigo agora fazer ataques furtivos. Mais efetivamente. Isso ficou muito bom. Eu estou construindo uma área de churrasco aqui. Na nossa casinha pessoal. Bom. Mas isso eu acho que já é suficiente por esse vídeo pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Por favor. Dê um gostei aí. Adicione os favoritos. Inscrevam no canal. Compartilhem nas redes sociais. Comentem se gostaram, se não gostaram, se não gostaram, se não gostaram. E qualquer outra coisa que quiserem. Perguntar e coisa e tal. Eu vou tentar responder para vocês aqui. Valeu demais pessoal. Até mais. Tchau. Tenham uma boa vida. E fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, no segundo episódio de Fallout 4, nossa hélice reencontra o melhor amigo da mulher. Em segundo, X-Minutes de Curses and Kills. Um jogo em que enfrentamos ondas de monstros de uma arena fixa com um sistema de luta pouco dinâmico. Em terceiro, no terceiro episódio de Fallout 4, encontramos cinco porquinhos sobreviventes do apocalipse nuclear sendo importunados por lobos maus. Por último, o que é Demon Hearts. Um jogo de plataforma em ação, difícil e preciso e com gráficos pixelados razoavelmente bons. Um jogo de plataforma em que enfrentamos um sistema de luta pouco dinâmico.